Olá povo lindo de Deus, Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu estou cheio de alegria e eu passo o dia agradecendo a Deus o que Deus tem feito. E as madrugadas estou levantando, o Espírito de Deus está me tocando, me levantando para poder orar. Não estou falando bem, porque Deus me abençoou, usou pessoas aqui em Campinas, pertinho de casa, e me deu um aparelho dentário e quatro implantes dentário. Eu estou muito feliz e eu quero contar para vocês depois isso num testemunho, tá? Como eu perdi os dentes da minha boca e como Deus está restituindo, induzando pessoas influentes e abençoadas ali em Campinas. Viu? Botei a farelha, ó. Minha boca está toda machucada. Nós estamos na nossa casa. Uma casa de três quartos, dois aqui dentro e um lá no fundo. Isso aqui é um quarto de hósfide, tá? Mas pode abrigar alguém. Tem uma cama de solteiro bem aqui. Olha aqui, eu vou virar a câmera para você ver a câmera de solteiro. Olha aí a cama, que bonitinho. Viu? Está vendo? E depois eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês toda a casa. Toda a casa que Deus honrou. A gente orou, oramos, eu e a Andrea oramos e Deus providenciou o aluguel. Nós alugamos uma casa por mil reais com 170 reais de condomínio, porque é um condomínio fechado, seguro, abençoado. E eu quero agradecer a vocês que contribuíram, que compartilharam nossos vídeos. Nós estamos com três travestis querendo vir morar aqui. Estamos orando, viu? Um é de Brasília, outro é daqui de São Paulo e outro provavelmente do Espírito Santo. É o que está mais perto para vir. E esse do Espírito Santo, ó, tirou o Bilal. Mas ele quer Jesus e nós vamos ajudar ele. Precisa querer. Eu agradeço vocês que têm contribuído. Irmãos, um rapaz que nós vamos ajudá-lo a tirar a prótese do seu peito, chama-se Rafael. Mora também no Espírito Santo. O Rafael, até março, nós estamos encaminhando ele para alguns assessores, deputado, para tirar a prótese do peito dele. Ele estava participando de um grupo que leva o nome da pastora Camila Barros, o grupo. Não sei se ela é do grupo ou se participa. Deve ser alguns puxa-saco dela. Apoiadores mentirosos, hipócritas. Joio, joio! O Rafael colocou a foto dele de testemunho no grupo, pois excluíram o Rafael do grupo. Primeiro o administrador excluiu a foto, depois excluiu o Rafael, humilhando assim o rapaz por ele ser um ex-travesti. Eu lembro, irmãos, que há alguns anos atrás eu também entrava em muitos grupos. Agora, Deus me livre, Deus me livre, ou coisa do inferno é grupo. E os grupos de crente, então, a maioria são ridículos, ridículos. Eu lembro que uma vez a mulher no grupo de crente botou o vídeo ela indo para o banheiro tomar banho de toalha. Cuidado com essas misérias. Para de palhaçada que vocês sujam o evangelho. Vocês trazem escândalo para vocês mesmo, porque o nosso testemunho não é nem uma vergonha, não. Vergonha é a tua vida, a tua hipocrisia, os teus pecados ocultos e escondidos. E você participando de cultos, e você participando de grupos, e você falando alabaxere, alabacaia, alabacanta, e você cantando e pulando e xixi, você é uma vergonha de crente, de cristão, você não tem nada. Eu lembro que uma mulher que se diz missionária, mora em Arniqueiras, em Brasília, Arniqueiras, lá perto de Águas Claras, mandou uma mensagem para mim e me falou, sabe o quê? Que eu não passava de um veado mentiroso, que a Andréia não valia nada. Crente, crente que se diz crente, são os demônios. Tem uns que são os demônios. A minha vida louva a Deus. Você sabe qual é a minha preocupação? Buscar almas para Jesus. Ganhar travesti gay para Jesus, porque Deus me chamou. Hoje, esse é o meu caminho. É o meu chamado. É o que eu tenho prazer de fazer. É o que eu tenho prazer em viver. Eu vivo para isso. Eu vivo nisso. Nessa alegria de ver um gay e um travesti mudar de vida, através do evangelho de Cristo, do poder de Deus, do agir do Espírito Santo e também do meu testemunho. Porque Jesus disse, vai lá, Lázaro, saia para fora. Vai lá, desatai-o. Ajude-o. Ninguém vai sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Por que que hoje eu não tenho vergonha de pedir ajuda, pedir alimento, pedir roupa, pedir oferta? Porque não é só pra mim, não. Não é só pro meu sustento, não. Eu e André quase não gasta com nada. É mais com as viagens. É mais pra trazer esses rapazes pra cá. Eu sabia que ninguém ia me dar uma casa. Não sei quando. Deus vai fazer alguém me dar um lugar. Mas enquanto Deus não faz, enquanto ninguém se prostifica, eu e André alugamos uma casa. Pagamos o primeiro mês de aluguel. Tá lá? Eu vou fazer o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a casa. Simples. Humilde. Não tem luxo, não. Tem três banheiros. Eu coloquei tapete. Tampa no vaso. Tá bom? Eu comprei uma geladeirinha, um fogão, uma mesinha por mil reais. Tudo no móveis usado. Tá lá no fundo. Botei filtro com água. Filtro de água. Filtro com água. Pra nós beber água filtrada. Tá lá no fundo. Tem uma cama de casal lá no fundo. Com tapete. Eu ainda vou comprar uma cômoda ou um guarda-roupa baratinho. Viu? Vou buscar doações em São Paulo. Na casa de uma irmã que dia 15 de fevereiro. Irmãos, no nome de Jesus, ajude o nosso ministério. Ajude. O próximo vídeo eu vou mostrar a casa. No outro vídeo eu vou pregar uma palavra. No outro vídeo eu vou falar como é que eu perdi os dentes da minha boca e como é que Deus tá restituindo. Eu agradeço você que contribuiu com o nosso aluguel. Que contribuiu com alimento, com roupas, com doações. E a casa está. O primeiro passo nós já começamos. Irmãos, lindo, lindo, lindo que Deus tem feito na nossa vida. O primeiro passo nós começamos. E nós vamos ajudar travestis e gays a sair deste mundo. Nós recebemos ligações todos os dias de pessoas querendo sair desta vida. Nós vamos ganhar gays e travestis para Jesus. Deus nos ajude. O pouco com Deus é tudo. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Estou orando por vocês na madrugada. Eu vou orar. É só me dar o nome e deixar Deus agir.